Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Maxi e bem-vindos a Grid Road, um jogo onde a gente constrói ruas e chega com o carro do ponto A até o ponto onde ele precisa ir. E eu tô meio louco aqui, ó, seguindo, porque o bagulho tá seguindo o meu mouse, ó. Se eu deixar parado ele fica fazendo zerinho, ó. Vamos lá, vamos começar. Joguei o tutorial aqui e vou mostrar pra vocês qual que é a ideia principal do jogo, tá? A ideia é, tá vendo que tem um carrinho azul claro aqui, ó? Ele tem que chegar até a bandeirinha azul claro, então a gente coloca rodovias aqui pra ele chegar. Mesma coisa esse aqui, vai chegar até lá, esse aqui pra cá e esse aqui pra cá. Ah, o problema desse jogo é que os carros são burros, tá? Então, por exemplo, o roxinho, ele tem que chegar ali, beleza? Até aqui tranquilo, porque, ó, ele tá seguindo o que a seta tá falando. É pra ir reto, ele vai reto. Ele não vai mudar, não tem outra forma de fazer, ele vai reto, tá? E aí a gente clica Start, basicamente é isso. E aí a gente pode até acelerar aqui, mas ele vai rodar por um minuto e tudo tem que rodar bem. Mas você vê que os carros, ó, eles vão meio que... parece o trânsito da Índia, tá ligado? Vai... não tem semáforo, não tem nada, vão tudo batendo ali. E se o tráfego, por alguma forma, der algum conflito e travar tudo, a gente falha. Então, por enquanto tá funcionando, vamos rodar mais aqui, mas tá funcionando. Tá dando um empurrão pra cá, outro pra lá, mas como não tem nada virando, tá tudo bem. Olha aí, conseguimos aqui 17.200. Maravilha, vamos pro próximo aqui. Agora começa a complicar a parada, vocês vão entender por quê. Porque nós temos o carro amarelo e o azul saindo daqui e eles querem chegar até o amarelo e azul. Então o azul tá aqui embaixo, então agora tem que virar. E eu falei que o carro é bull, tá vendo que tá dando aqui que tá vermelho? O amarelo tá tudo bem, mas o azul, ele não sabe como chegar até a bandeira azul. Então a gente tem que vir aqui, ó, e colocar uma setinha virando pra ele chegar até a bandeira azul. A mesma coisa, esse aqui, ó, o vermelho tem que chegar até o vermelho. Então a gente faz aqui, ó, até o vermelho, tranquilo. O amarelo tem que chegar aqui, ó, tá tudo conectado, mas não tem as setas. Então vamos colocar uma seta pra cá, uma seta pra cá. Mesma coisa aqui, ó, o azul não tá chegando. Então eu clico aqui, ó, fala, vira aqui, meu irmão. O vermelho, ele não tá chegando no vermelho? Ué, como não? Ah, porque eu tenho que colocar que a seta também vai reto. A mesma coisa, o amarelo também vai reto. Tô falando que os caras são bull, véi. Tô falando que os caras não conseguem, eles têm que seguir direitinho o que você faz. Agora esse aqui, ó, o amarelo, ele precisa... Ué, ele vai ali, ó. Não? Por que que não tá chegando? Eu não sei. Talvez eu tenha que fazer a parte daqui, talvez. Faz assim? Agora tá funcionando? Não pode ter coisa um na frente do outro, é isso? Tá bom. Desse jeito tá funcionando? Vamos ver se vai funcionar direitinho aqui. Vamos lá? Bora, manda vir os carros aí. Vamos ver aqui, ó. Vai começar tudo bem, tranquilo, né? Só que você vê que começa a ter uns empurrões daqui e ali. E a ideia é que não pode ter nenhum tipo de paralisação. Porque às vezes acontece uma paralisação, um carro bate daqui, outro dali, e dá problema. Até agora tá funcionando. Vamos acelerar mais? Travou. Travou. Você vê que depois de um tempo parado, o carro começa a se irritar. E quando ele tá irritado, você, ó, 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 falhou. Não tem o que fazer. É isso. Vamos pro próximo aqui, vamos recorrigir isso aqui agora. Agora é o problema. Nós temos um problema sério. Eu tô pensando que eu posso fazer um esquema com o azul pra ele vir por aqui. Pode ser um pouco mais fácil. Se tiver um esquema assim, ó. A gente coloca aqui, coloca o azul pra cá. Hã, fala o que só pode reto. Aí o azul tá falando que não sabe o que tem que fazer. Hã, então vem aqui, ó, azul. Ah, ele... Até pra fazer a curva, o cara tem que ter instrução, tá? Ó, o azul agora vai vir por aqui e vai entrar pra cá. Esse outro azul, eu quero que ele vire aqui, ele vire aqui e ele vire aqui. Só que eu acho que a gente tem que ter semáforo, mas eu não... Ó, toda vez que eu coloco uma seta, ou ruas, ou etc, as setas não tem problema, né? Não tem problema. Tá, o amarelo, o vermelho. Vamos pra cá e pra lá. Aqui só vai ter amarelo vindo. Tô pensando que a gente pode fazer um esquema, talvez. Porque eu sei que se eu colocar uma outra via aqui... Ih, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Tenho 5 mil libras ali. Cara, desse jeito tá tudo indo bem. Vamos ver se vai funcionar. O vermelho, ele vem pra cá. O amarelo vai pra lá. O amarelo segue reto. O aqui vai vir só vermelho. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei, mas a gente tem uma outra rota agora. Vamos ver se vai funcionar desse jeito. Bora. Podem vir em carrinhos. Ó, o azul vai virar. Vai vir pra cá. Perfeito. Tá tudo funcionando. Tá dando uma batida ali. Por que o azul tá vindo? Ah, eu tinha que ter falado que era pra ir só reto. O azul não tá virando pra cá, tá vendo? O azul não tá virando. Mas será que vai funcionar? Talvez. Vamos acelerar mais. Ah, tá tudo bem. Até agora tudo bem. Chega, chega. Passou um minuto, não. Meu Deus, que terror. Tá indo dentro. Tá funcionando, funcionou. Beleza. Conseguimos passar. Tá tudo bem. Mas a gente fez um erro ali, mas não foi bem. Meu Deus do céu. Olha onde eu me meti. Olha onde eu me meti. Vai ser um cruzamento gigante, é isso? Tem que ser um cruzamento gigantesco. Beleza? Faz aqui tudo aqui. Não, tira setas. Tira seta. Deixa só desse jeito assim. Tá, mas só desse jeito. A gente agora tem que falar pra onde os carros vão, velho. Eles vão vir reto, certo? Vão vir reto. Ele tem que chegar ali. Então ele pode virar ali, certo? De boa. Meu Deus, o amarelo. Ele tá vindo e ele tem que virar pra cá. Ok. Esse amarelo, ele vem pra cá e fala, ó. Amarelo, pra onde você tem que ir? Você tem que ir reto. E o laranjinha tem que virar pra cá. O roxo. O roxo tem que virar onde? Meu Deus, o roxo tem que virar aqui. Funciona assim? Não. Vira pra cá, então. Ele vai entender que é pra ir pro lugar certo dele? Eu acho que sim. O amarelinho daqui, ele tem que virar pra cá. Meu Deus, que confuso. Esse laranja tem que virar pra cá. Esse roxo vira pra cá. Ué, ah, mas tem esse que tem que ir reto. Vai reto. Minha nossa senhora, isso aqui vai quebrar meu cérebro. Tá faltando só esse que é pra falar, pra virar pra cá, ó. E esse vai reto pra lá. Tá todo mundo certo? Ok. Agora é rezar que o bagulho funcione. Vamos ver. Vai. Não tá indo. Ah, tem um que não tá zoado aqui. Eu tenho que mandar ir reto esse aqui. Pronto. Vambora. Vai. Meu Deus, vai vir muito carro. Vamos ver. Olha o cruzamento, que louco. Ok, travou tudo. Travou tudo, a gente vai ter que fazer semáforo. Não vai ter jeito. Ok, para. Para tudo, para tudo. Eu vou ter que fazer semáforo, certo? Semáforo, a gente clica aqui. E aí, aqui tem um tempo. Tá vendo que quando eu começo, faz toque, 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 toque. Cada um desse toque é um negocinho. Então, aqui, ó. Ele começa aberto, aí fecha. Começa aberto, fecha. Pode fazer desse jeito. Ou pode fazer assim. Quer ver, ó. A gente vem aqui e faz, ó. Dois abertos, dois fechados. Dois abertos, dois fechados. Faz desse jeito assim, ó. Aí, eu posso colocar esse. Copia para cá. Só que esse é para virar, né? Esse é para virar. Então, a gente pode clicar aqui, ó. E fazer assim, ó. Meio que você gira a roda. Então, ele fica o oposto. Por quê? Esse carro vai vir aqui. Vai frear. E esse carro aqui, ó. Copia o mesmo semáforo. Vai reto e vira. Esse aqui, copia o mesmo desse. Eles só viram para cá. Perfeito. Aí, esse que vai reto. Minha nossa senhora. Vai ser esse aqui. Porque está em conflito com esse. Tá vendo? Esse aqui está em conflito com esse. Os que cruzam. Que é esse aqui, ó. Esse e esse, ó. Tem que ser iguais. Eu acho que desse jeito funciona. Porque, ó. Esse aqui vai começar a fechar. Depois vai abrir. Eles vão virar e vão passar reto. Quando estão passando reto, esse aqui está fechado. Eu acho que desse jeito funciona. Eu não tenho certeza. Para. Para tudo. Para tudo. Porque esse aqui precisa de semáforo também. Esse precisa ser. Como ele vai virar? Esse. Esse e esse. É isso. Todo mundo tem sem semáforo, certo? Vambora. Ok. Eu não sei se... Mano, esse jogo vai quebrar minha cabeça, mano. Espera aí. Vamos ver. Ok. Funcionou certinho. Funcionou certinho, maluco. Cara, eu estou pensando que eu posso usar essa via lateral como um acesso. Tá ligado? A gente meio que faz assim, ó. Reto. A gente troca e coloca isso aqui só para ir reto. Aí o roxinho vai ficar puto da vida. Mas se a gente fizer um acesso aqui, ó. Desse jeito. Ele vira aqui, ó. O roxinho vira aqui. E depois vira aqui. Vira assim. E se for reto, ele troca de faixa. Eu aprendi isso no tutorial, tá? Então aqui ele vai vir, ó. Como não tem pista aqui, ele vai seguir para outra seta. Tá ligado? E aí ele segue para lá. Então o roxinho vai vir por aqui, certo? Então a gente vai fazer aqui, ó. Aqui vai ser só reto. Então o laranjinho é a mesma coisa. Vai ficar puto. Coloca a seta aqui. Coloca para virar aqui. Aí, ó. Já funcionou. Isso aqui pode ir reto assim, ó. Mesma coisa aqui, ó. Vai ser reto aqui. Beleza? O coisinho ficou puto da vida. Mas como ele tem que vir para cá, ele faz assim, ó. Gira aqui. E já funcionou. Já funcionou. Mesma coisa é esse, ó. Vai ser só reto. E aqui, ó. Vai ter esse pedacinho aqui para você virar aqui, ó. Boa. Eu quero só testar e ver o que está acontecendo aqui. Eu acho que não vai funcionar direito. Mas vamos ver. Oh, meu Deus. Vamos ver. Ele trocou de faixa. Beleza. Ó, o roxinho ficou lá. Mas o resto está tudo zoado porque precisa de semáforo. Agora, com o semáforo, eu coloco aqui. Eu vou fazer três ligados, três desligados. Certo? Perfeito. Faz desse jeito. Eu copio o mesmo para cá e o mesmo para aquele lado. E aí eu inverto. Eu faço assim, ó. Para esses aqui. Eu realmente não sei se vai funcionar, gente. Mas eu espero que sim. Vai. Não, velho. O que está acontecendo? Os caras estão batendo de frente aqui, ó. Essa intersecção está muito ruim. Porque o roxinho que vem de cima, ele quer entrar nessa pista. E o laranjinha quer entrar naquela. Aí é problema, hein? O mesmo problema vai acontecer nesse azulzinho e nesse amarelo. Então, esses semáforos têm que... Nossa, cara. Vão ser três tipos de semáforo. Eu estou muito louco aqui. Ó, eu vou deletar os semáforos porque eu estou ficando maluco. A minha cabeça vai explodir. Sério. Ó, o amarelinho e o roxo. O roxo vai vir por aqui pela lateral. O amarelinho quer dizer que vai vir por aqui. O roxo tem que só ir reto. Então, eu vou colocar que ele vai reto por dois tempos. Aí ele fica dois tempos ligado. Pronto. O do lado aqui, ele é diferente. Vai ser só um tempo ligado. Ó, eu sei que esse e esse, eles têm que ser opostos. Porque senão ele não vira. Esse e esse têm que ser opostos. Porque senão ele não vira. E esse e esse têm que ser opostos. Só que se esse e esse são iguais, ó, eles vão estar abertos no mesmo momento. Eu vou ficar maluco! Tá, o que eu estou pensando. Eu estou pensando em fazer um ciclo. Onde primeiro só essa galera vai passar. Depois só essa galera. Depois só essa galera. Depois só essa galera. Eu não sei se vai funcionar. Mas qual que é a ideia? Esse liga. Aí fica um, dois, três desligado. Porque enquanto os outros estão ligados. E esse liga de novo. Um, dois, três. Liga. Um, dois, três. Funciona bonito até. É bonitinho até. Esse copia aqui. Aí eu copio esse aqui. Só que eu ando um pro lado. Tá ligado? Então, aí vamos ver. Eu quero fazer assim. Eu quero fazer assim. Anda um pro lado. Quero fazer assim. Esse aqui. Anda um pro lado. E esse aqui. Mesma coisa. Então, esse é o oposto desse praticamente, né? É um tempo pra frente. Eu não sei se vai funcionar. Mas é o melhor que eu tenho de ideias aqui. Vamos lá. Bora. Ok. Ó, tá vendo? Tá ciclando, ó. Isso. Agora esse abre. Agora esse abre. Caraca, tá funcionando. Tá funcionando. Meu Deus, tá funcionando. Tá, tá, tá. Tá num rolo aqui, mas tá funcionando. Calma. Caraca, também. Olha o tráfego disso aqui. O trânsito parece o trânsito de São Paulo, maluco. Eu tenho que fazer 8.560 pra ser melhor que o desenvolvedor. Não vou ser melhor que ele. Tá muito lento isso aqui. Vamos acelerar. Caraca, ficou perfeito. Olha que bonito, mano. Ah, meu Deus, muito bonito. Os caras ficam meio bravos. Tô quase perdendo. Porque tá muito trânsito, ó. Mas consegui. Eu consegui fazer melhor que o Andy, esse cara aqui, mas eu não fiz melhor que o desenvolvedor. Mas tá ótimo. Gente, eu tô há muito tempo nisso aqui. Peraí, eu vou mais um aqui só. Meu Deus do céu. Square about. É tipo fazer uma rotatória? Minha nossa senhora. É uma rotatória assim, ó. Quer dizer, uma square about. É isso. Vamos ligar tudo. Liga todos. Liga todos assim. Acho que é uma boa. Pronto. É pra fazer isso aqui? Meu Deus. Tá, peraí. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Pode virar pra cá e pode virar pra cá e virar pra cá. Isso solucionou o roxo. Mano do céu, gente. Sério, o que é isso? Vira pra cá ou vira pra lá, certo? O azul foi certo. Agora aqui. Pode virar pra cá ou pra cá. E aqui, vira pra cá. Setinha, fica ruim. Pronto. Tá todo mundo certo. Não, menos esse. Por que esse aqui? Meu Deus, não tem nada nesse aqui. Porque eu posso virar pra cá ou pra cá? Eu tenho que fazer em todos esses? Sério? Ok, vamos fazer desse jeito assim. Na verdade, gente, o que eu tô pensando... Desculpa, se você tá nessa pista, meu irmão, você só vai virar pra esquerda. Mas desse jeito tá funcionando. Vamos ver... Funcionando. Desse jeito ele aceita que eu comece. Vamos ver o que acontece. Lá vem os primeiros carros. Ok, eles estão se acertando. Nossa, olha essa rotatória, maluco. Tá muito louca. Nossa, travou tudo. Travou tudo. Ok. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Não foi bom. Não foi bom. Não foi bom. Não foi bom. Contece. 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 Vamos de novo. Vamos de novo. Tá, tem algumas coisas que eu quero fazer. Eu quero separar o trânsito. Por exemplo, se você é vermelho, se você é roxo, por exemplo, do jeito que tá aqui, você tem que vir pra cá e dar toda a volta e depois virar pra cá. Tá muito ruim. Então eu vou fazer um esquema desse jeito. Dá pra fazer desse jeito? E ele vir pra cá, ó, direto. Meio que ele faz assim, ó. Eu quero ver se funciona. Eu quero ver se o roxo vai pegar esse lado aqui. Vamos ver. Acelera. Vamos ver. O primeiro roxo. Cadê? Vem, roxo. Não, roxo. Burro. Ele foi reto. Ai, meu Deus. Eu fui clicar aqui, ó, ver as setinhas. Olha que loucura que tá essa setinha. Se eu fizer isso aqui, ó, e ele não vem pra cá? Tipo, virando assim, ó. Ele não faz isso aqui? Vai, roxinho. Vai. Cadê você, roxinho? Eu quero ver. Vai vir um carro roxo, ele tem que vir pra cá. Peraí, peraí, que tem uma seta aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Vai. Por favor, funciona, mano. O roxinho vai reto. Eu não tenho o que fazer. Ok. Desencana disso aqui. Tá, essas setas aqui estão todas muito ruins. Eu vou trocar todas essas setas e refazer isso aqui. Meu Deus, eu tô muito louco aqui, mano. Sério. Se eu fizer também um ciclo, só tipo essa galera pega a faixa, depois só essa galera, depois só essa galera. Será que isso já melhora? Ó, você entra na rotatória por aqui, entra por aqui, entra por aqui e entra por aqui. Ah, ninguém tá, ninguém tá feliz. Será que eu tenho que fazer, que eu tenho que virar assim, ó? Senão não funciona. Ok, essa galera aqui de baixo ficou feliz. Esses aqui não. Pô, ele podia me mostrar por que não, né? Será que ele mostra? Por que que isso aqui não tá feliz? Será que eu tenho que virar aqui, ó? Opa, isso aqui já funciona. Só que eu acho que eu tenho que colocar um semáforo. Vamos colocar um semáforo. Ahn, dois aqui. São dois aqui. Não, eu vou fazer de um em um, mano. Eu não sei fazer, porque aí eu tenho que fazer um, dois, três, parado. Outro, um, dois, três, parado. Outro. Pronto. Copia aqui e anda um pro lado. Copia aqui e anda um pro lado. Copia aqui e anda um pro lado. Vamos ver o que acontece desse jeito. Eu acho que não vai dar certo também, mas vamos ver. Lá vem os carros. Ok, isso. Cada um indo no seu momento. Ah, tá indo bem, hein? Até que tá indo bem. Talvez eu não faça uma pontuação alta, mas... Tá funcionando. Ah, o cara tá ficando bravo. O maluco tá ficando bravo. Ok, tá andando. Ah, tô quase perdendo. Vai, vai, isso, isso. Nossa, minha pontuação é muito ruim. Eu queria pelo menos bater o Andy. O desenvolvedor eu não importo. Ah, vai ficar travado aqui. Vai, acelera, acelera, acelera mais. Rápido. Tá funcionando pelo menos. Ok, vamos ver. Quanto? Eu fiz dois mil cento e pouco em uma estrela. Completei o nível, mas em uma estrela só... Peraí que eu quero ver se eu melhoro alguma coisa aqui. Ó, tô pensando. Se eu colocar uma seta aqui falando, ó... A galera que tá nessa faixa tem que ir reto, mano. Aí, talvez isso faça, sei lá, organizar melhor. E eu tô pensando, se eu conseguir... Se eu fizer assim, ó, mais tempo aberto. Tipo, a gente faz... Deixa eu zerar esse aqui. Tô pensando uma forma de fazer isso. Dois... E aí eu faço só dois semáforos. Tipo, esse abre junto com esse. E esses, eles abrem juntos assim. Porque aí tem menos carro. Vamos ver se vai. Eu não sei. Vai. Ok, acho que desse jeito pode melhorar. Ou pode dar tudo errado. Vamos ver. Vamos lá. Beleza. Eita, nós. Tá errado. Tem alguma coisa errada. Mas tá indo bem até. Mais ou menos. Deixa eu acelerar. Vai dar algum problema. Vai dar ruim, não vai? Tô sentindo que vai. Tá andando. Tá passando o carro, mas tá... Nossa, vai travar tudo aqui. Os semáforos, não sei, estão fazendo alguma coisa. Olha, eles estão mais organizados, pelo menos. Eu fiz 3 mil. O Andy fez 2 mil e 3 mil. Tá ótimo. É isso. É isso. Eu até poderia ficar tentando fazer melhor com o desenvolvedor, mas não faço ideia como ele faz. Ah, esses aqui estão errados, ó. Eu acho que foi isso, ó. Esse aqui, ó. Eu não sincronizei ele. É isso? Isso. Esse aqui tá sincronizado com esse. Esse aqui não tava sincronizado com esse. Vamos tentar de novo agora. Eu vou acelerar no máximo. Vamos ver quanto ponto eu faço. E se isso vai funcionar também, né? Isso. É como se fosse um lado do mapa e outro. Nossa senhora. Tá tudo errado. Mas às vezes dá umas travadas que eu falo, mano, não devia ser assim, né? Vai. Ah, travou tudo. Travou tudo. Não, beleza, beleza. O melhor que eu fiz foi aquele lá. 3 mil. É isso. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um bem difícil jogo aqui. A gente se vê numa próxima. E tchau.